Eu estou na Fazenda Planalto, no município de São Miguel do Passa 4, no estado de Goiás. E eu estou aqui numa área de pasto de 17 hectares. E nós já mostramos essa área aqui em reportagens passadas. O pecuarista, ele pegou esses 17 hectares de área, que era uma área de cerrado muito ralo, um cerrado muito fraco, e preparou esse terreno e plantou milho com capim. Qual era o objetivo? O objetivo é produzir comida na época da seca, produzir comida barata e ter uma alta lotação aqui na propriedade. No geral, essa fazenda aqui tem aproximadamente 20 alqueires, 100 hectares. E ele aproveitou esses 17 hectares justamente para fazer comida. E essa comida, como nós dissemos, comida barata, milho com capim. Bom, e qual foi o resultado? O resultado foi o seguinte. Depois de tudo colhido, tudo pronto, o silo lá no monte, coberto e tal. Conclusão, 72 toneladas por hectare e um pasto verde e viçoso, como está esse aqui atrás. Aqui eles plantaram milho com uma variedade de capim, conhecido aí no meio como o capim paredão, e que dá aí uma qualidade muito boa, um porte muito bom e uma boa quantidade de massa. E o mais interessante desses 17 hectares é que a comida produzida aqui nessa área vão dar para 400 unidades animal. Ou seja, 17 hectares você vai alimentar por uma média de 120 dias, 400 cabeças. Se for bezerro, então, você pode pôr aí 600, 700 cabeças de bezerro. Então, essa integração lavoura-pecuária, ela veio para salvar a pecuária, melhorar as condições do solo e automaticamente contribuir com o meio ambiente. E o rumo da pecuária não tem outro. Na nossa visão, a integração lavoura-pecuária, a intensificação da pecuária, você levar comida para o boi é o interessante. E mais um detalhe, esses 17 hectares aqui vão ficar permanentes na fazenda. Esses 17 hectares de pasto que você está vendo, ficou a custo zero. Esse é um trabalho inteligente, um trabalho profissional, que se você, pecuarista, não entrar para valer nessa área, às vezes não dá para plantar milho, planta só o capim, mas cuida do capim como agricultura, como lavoura, que os resultados da pecuária vão ser positivos. Eu vou conversar agora com o Marco Elísio Nunes Cunha. O Marco é o proprietário aqui da Fazenda Planalto, onde foi feito esse trabalho de integração lavoura-pecuária, ou seja, milho com capim. E o resultado, 72 toneladas por hectare. Um número, vamos dizer assim, fantástico para as condições normais. Só que aqui o trabalho foi muito bem preparado, o preparo do solo aqui foi sensacional. Quer dizer, o Marco seguiu toda a recomendação técnica para ter esse resultado. Toninho, exatamente isso. Primeiro você precisa de definir a estratégia da propriedade. E o que nós fizemos? Como a gente já faz a integração lavoura-pecuária aqui nessa propriedade da Fazenda Planalto, aqui em São Miguel do Passa 4, Essa área que nós estamos aqui é uma área que não tinha sido ainda utilizado essa tecnologia. Então o que nós fizemos? Primeiro passo, através da AgroSelections e da Precisão Consultoria. Viemos, definimos que a área a ser utilizada seria essa área de 17 hectares. Fizemos análise de solo, fizemos uma aplicação de dejetos ou de esterco de galinha poedeira, porque esse pedaço que a gente está aqui era uma área de cerrado, cerrado ralo, pastagem nativa, essa área de baixo, e a gente precisava de realmente fazer uma correção mais forte, vamos dizer assim. Então em cima da análise de solo a gente fez as correções e além das correções de adubação química, a gente utilizou o esterco de galinha. Após isso definimos qual era a variedade de capim que a gente iria utilizar e utilizamos o MG12 Paredão, que é um pânico também, e no qual a gente ficou surpreso com a produtividade do milho juntamente com o capim. A gente tinha feito já outros módulos aqui de milho com braquiária, agora o milho com paredão é o primeiro ano e ficamos surpresos. Então colhemos aí 72 toneladas por hectare. E definimos por usar isso aqui para o pastejo, por quê? Como a gente ficou surpreso com a produtividade da silagem, o que a gente tem vai ser o suficiente para a gente utilizar no período de entre safra. Então os animais inclusive estão entrando aqui hoje, 34 dias depois do dia de campo que a gente fez para demonstrar essa tecnologia que a gente está utilizando aqui. E a expectativa nossa é que realmente a gente tenha um ganho muito alto desses animais e uma carga de 8 uás por hectare. A gente está colocando aqui exatamente nessa área aqui hoje. Bom, essa área são 17 hectares, onde nós já falamos que foi cultivado milho com capim, que é o paredão. Bom, e como nós dissemos também, ele poderia fazer mais um corte para fazer mais 20 toneladas por hectare, mas ele optou por soltar esses animais e como o Marco disse, 8 uás por hectare. Agora vem a cereja do bolo. A silagem que foi produzida aqui nessa área de 17 hectares dá para tratar de 400 unidades animal por 120 dias. Ou seja, eles estão levando o pasto, a comida, para o boi e não o boi para o pasto. E além disso, o Marco está colocando aqui 8 uás por hectare. E o resultado disso aqui tudo, principalmente financeiro, a gente fala é muito alto, mas só que tem um detalhe, compensa, né Marco? Com certeza. O dia que nós fizemos o dia de campo, a gente tinha iniciado o processo de encilagem e a expectativa nossa era de colher 55 toneladas por hectare com custo de R$ 88,00 a tonelada. Então, nós estamos refazendo essas contas e o nosso custo vai ser ainda menor. E o que a gente precisa de fazer e de pensar como estratégia da propriedade? Nós temos todo ano o período seco, que é o período de entre safra. Então, nós precisamos de preparar alimento para os animais no período de entre safra. E no período de safra, nós precisamos de cuidar da pastagem nossa, assim como na agricultura. Então, essa época é a época que a gente tem um custo de produção mais baixo possível. Então, nós estamos falando em pasto, mas tem que ser pasto de qualidade, adubado, para a gente trabalhar com a lotação alta. E no período da seca, nós temos que produzir o alimento mais barato possível. E é tratar dos animais no coxo, na entre safra, e já pensando entre safra e para a próxima safra. Então, essa área aqui, na próxima safra, nós estamos falando no período chuvoso do final desse ano, 23. Essa área aqui, nós vamos fazer, novamente, análise solo, fazer uma correção, e a gente vai utilizar para encilagem, porque esse capim, ele pode ser utilizado tanto para pastejo quanto para silagem. E a gente já definiu que a gente vai fazer dois cortes para encilar ele, para usar no sequestro, pensando na safra 23, 24. É, e como um ponto muito interessante também dessa área aqui de 17 hectares, é que, além da lotação animal, que pode ser tratada até 400 unidades animal por hectare, no caso do Marco, que faz a recria, ele pode ter aí na faixa de 600 a 700 bezerros sequestrado em apenas 17 hectares. Quer dizer, é um número fantástico, e aqui mostra que a pecuária começa a ser lucrativa, né, Marco? É, o que a gente precisa de fazer, às vezes, o mercado, a gente não tem domínio, e a gente está vivendo exatamente, nesse momento, uma baixa da rouba, porém, uma relação de troca boa. Então, a aquisição de animais para recria está com preço bom. Então, o que eu estou fazendo aqui, estrategicamente? Comprando animais para recria, produzindo um pasto de qualidade e com baixo custo, e já pensando no período de entre safra, é produzir comida barata. Então, nós temos que pensar o nosso ciclo como um todo, safra e entre safra. É isso que a pecuária precisa de buscar, independente do mercado. Nós temos que fazer comida barata, nós temos que produzir bem na nossa área, e a gente precisa de pensar na estratégia da porteira para dentro, e ter gestão de todos esses indicadores aí que a gente está tratando, né, Tony? Um dos pontos interessantes aqui, que você deve estar perguntando é o seguinte, quanto é que custou esse trabalho de plantar, preparar o terreno, colher, a lona, caminhão, enfim. Ficou em R$ 7.670,00 por hectare, tudo pronto, lá no monte, já para dar para o rebanho. Então, foi um custo que relativamente baixo, principalmente sabendo que uma tonelada de silagem aqui na região, que o pessoal está pagando aqui para comprar, é na faixa de R$ 350,00, e aqui ficou por menos de R$ 100,00 a tonelada. Então, você preparar comida para ter uma alta lotação e resultados positivos, esse trabalho compensa. Pode ter certeza absoluta disso. Apesar de a gente não ter feito para a venda essa silagem, a gente vai usar de forma estratégica no período de entre safra, mas a gente poderia estar fazendo para comercializar por R$ 350,00 a tonelada. Então, o importante é, definindo a estratégia, sabendo quanto é o custo, aí você define, eu vou engordar os animais ou eu vou fazer para vender. E o mais importante disso tudo, nós ficamos com a pastagem implantada a custo zero. O mais importante é ter isso de forma consciente, que nós, além da produtividade alta que nós tivemos, de uma silagem de boa qualidade, nós temos a pastagem implantada a custo zero e que na próxima safra, na próxima período chuvoso do final do ano, a gente vai fazer uma adubação e utilizar dois cortes para a ensilagem desse mesmo material, desse mesmo capim, dessa mesma pastagem implantada aqui nessa área. Além desses resultados, vamos dizer, positivos na produção de comida para o gado, nós temos também o lado do meio ambiente, nós temos o lado da melhoria do solo, da conservação. Isso daqui era uma área de cerrado muito fraco, cerrado nativo, uma pastagem nativa e virou um campo de produção de comida para a produção de carne. Realmente precisa de pensar muito nessa parte de sustentabilidade e eu acho que o primeiro ponto é sustentabilidade financeira, porque não adianta nada a gente preocupar com o ambiental, mas não preocupar com a financeira. Isso aqui é uma prova viva disso, é um exemplo vivo, onde a gente pegou uma área de cerrado respeitando a área de preservação permanente aqui dessa propriedade. Era pastagem nativa, então está aqui. Primeiro ano, com a produtividade de 72 toneladas por hectare e nós estamos aqui com a pastagem implantada de qualidade. Essa área de 17 hectares, nós fizemos quatro módulos rotacionados de 4 hectares, 4,3 hectares. Tudo com cerca elétrica? Tudo com cerca elétrica e aqui não foi a cerca elétrica fixa, foi a cerca elétrica móvel. Nós temos um módulo acima ali que nós fizemos no ano passado, esse módulo. Lá é fixa, aqui é móvel, exatamente para a gente ter ainda um custo menor dessa área, não só na implantação da pastagem, na produção da silagem, mas na própria cerca também, que é uma... Hoje o nosso parceiro aí da Oxen, com o Raiz, lá do Júnior, eles já trabalham e a gente realmente está testando esse modelo aqui, que já foi testado e deu certo aí em outras propriedades. Essa cerca que o Marco está falando é fato curioso. Você coloca o gado no piquete, e aí o colaborador, o vaqueiro, ele passa ali e fala, vixe, o gado comeu rápido demais, eu vou mudar esse gado de lugar. Aí ele vai lá, tira a cerca, ele mesmo, pega lá um martelinho, arranca o ferrinho, põe em outro lugar e muda o gado tranquilamente, sem problema. Um funcionário faz isso. Esse é um modo muito mais barato de você fazer a troca de piquetes e manter o seu piquete sempre numa condição ideal para o próximo pastoreio, ou seja, quando o gado voltar para esse piquete. É a cerca móvel, um negócio fantástico, não é Marco? É, o que a gente vê muito isso na pecuária? Às vezes você tem dentro de um mesmo pasto, de um mesmo piquete, subpastejo em uma área e superpastejo em outra. Você muda. É, e na cerca móvel você pode fazer do jeito que você quer, você pode fazer ele retangular, quadrado, você pode ser redondo, então, e você faz isso com muita facilidade. Um funcionário consegue fazer e você tem homogeneidade de pastejo e o melhor aproveitamento daquela área. Eu acho que esse modelo, esse sistema nos permite a trabalhar dessa forma. Marco, resumindo tudo isso, esse é o caminho da pecuária, lavoura pecuária, pecuária intensiva para a produção de carne. Não tem saída. Não vejo outra alternativa como zootecnista e como pecuarista há muitos anos já. Eu vejo que a gente, cada vez mais, principalmente com os preços de terras que a gente tem hoje, não estamos falando em Goiás, mas no Brasil inteiro, nós precisamos de intensificar cada vez mais e tirar o maior proveito da nossa área. Então, eu vejo a integração lavoura pecuária como uma ferramenta muito importante. A questão de fazer comida barata no período de entre safra precisa de ser feito, mesmo que seja só de capim ou que seja com milho juntamente com capim. É a gente definir a estratégia e definir qual é o modelo de produção e, é lógico, ter a gestão dos custos. Esse é o mais importante. tchau! tchau! Legenda Adriana Zanotto